Oi minha galera, tudo bom? Bom dia! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou compartilhar pra vocês, não minha rotina da manhã, mas minha rotina de um dia inteiro No final de semana, na véspera de sabato, comigo Então, se vocês querem conferir como foi minha sexta-feira preguiçosa É só continuar assistindo o vídeo Bom dia e bora lá! Nesse dia eu acordei um pouco mais cedo do que de costume Então foi um dia bem longo pra mim Então vamos lá! Geralmente eu não tomo café da manhã, assim, tipo, elaborado Eu agarro uma fruta e pronto Mas nesse dia eu decidi fazer um ovinho pra mim E eu usei essa forminha pra fazer o ovo bem bonitinho, bem redondinho Então eu gosto de cuidar, né, no final de semana Eu não usei essa quantidade toda de manteiga, eu tiro o excesso depois Tá? Só pra título de curiosidade E depois eu abro o ovo dentro da forminha Que vai limitar o tamanho que ele vai ficar Ele fica redondinho, bonitinho Como minha frigideira não é retinha, retinha vazou um pouquinho Mas depois é só empurrar com a espátula pra dentro Que ele volta de novo Ele é um ovo abrigente E aí eu deixo ele cozinhar E depois eu boto um pouquinho de queijo por cima Tá? Um pouquinho não Eu capricho no queijo Não é a minha rotina, minha dieta normal Não é o cocô no dia a dia Mas no final de semana a gente pode Então eu botei uma quantidade legalzinha de queijo por cima Depois eu tampo e deixo cozinhar Até ele ficar assim Pronto pra desenformar O queijo gruda um pouquinho na forminha Mas é só dar uma sacudidinha Que ele vai saindo aos pouquinhos E olha como fica bonitinho Depois que a gente bota no prato E claro, café da manhã Pra mim precisa de café O que seria dessa toquinha aqui sem café, gente? Eu faço ele na prensa francesa Vocês bem sabem que eu amo café E ultimamente eu tenho feito ele assim Já com aquele leitinho que é um creme Bato o leitinho É só sacudir a vasilha É bem prático Esse daí só tem 3% de gordura Tem o que tem 1% Mas eu uso o que tem 3 que eu acho mais gostoso E aí é só completar com o leite Eu entorto um pouquinho a xícara E pra adoçar Eu uso só um pouquinho de açúcar E também boto uma colherzinha de Nescau Já chocolatado por cima E fica parecendo café de cafeteria Gente, vai por mim Faz em casa Nesse dia eu tava tomando café da manhã sozinha O Gui agora com a rotina de trabalho dele Ele tá muito corrido E aí ele dorme até mais tarde no final de semana Mas eu acordei mais cedinho Pra comer do meu jeitinho E também pra trabalhar E esse é meu cafezinho da manhã É simples, mas é muito gostoso E muito bonitinho também E depois eu corro pro computador Pra começar a trabalhar E nessa altura a Luna já acordou E fica meio perturbando o juízo Ela quer sentar do jeito que ela quer Ela quer ficar em pé na frente do computador Ela quer fazer Ela quer que eu faça carinho Ela quer que eu fique dando dengo É um gruge esse cachorro E reparem que é final de semana Então nem troquei o pijama ainda, gente Eu não gosto de trabalhar de pijama Mas é final de semana Me deixa E nesse momento eu tava trabalhando Em fazer uma capa de vídeo Eu vou organizando todo o meu conteúdo Pro final de semana Porque eu posto na sexta-feira E no domingo Um vídeo aqui no canal E depois de trabalhar Eu ligo o boiler E vou tomar um banho E esse negocinho Que eu ligo assim Pra vocês verem nos vídeos Gente, é o aquecedor solar Então Ele serve pra aquecer a água Usando energia solar E depois do banho Eu corri pra rua Eu tava precisando Comprar mais coisas na farmácia E aqui dá três horas da tarde Tudo fecha no shabat Então Nem é shabat ainda Mas tudo fecha Umas três horas da tarde Pra as pessoas terem tempo De retornar pras suas famílias E tudo mais E não terem que andar Se locomover Antes do shabat Então foi no shopping Comprar algumas coisas antes E quando eu voltei do shopping Gente, tinha um almoço prontinho Me esperando Gente, meu marido É muito maravilhoso E eu também filmei Depois um vídeo Pra vocês Das minhas comprinhas Na farmácia E quem não ama Comprinha de farmácia Né, galera? Eu mesma adoro Sou muito suspeita Em falar sobre isso Porque eu sou alucinada Por farmácia E a farmácia daqui É muito boa Depois a gente foi assistir Um pouquinho De La Casa de Papel E Luna fica muito Grudadinha com a gente Gente, mesmo A gente já tendo passeado Com ela na hora desse dia Eu só não filmei Porque é muito chato Agarrar um cachorro Com a mão E a câmera com a outra Mas mesmo Quando a gente passeia Com ela Ela fica muito grudada Muito dengosa Agora ela tá cansada Né, porque ela passeou E olha pra isso, gente Quem aguenta Esse cachorro Olha a sapatinha Coisa mais linda Eu poderia passar dias Filmando a luninha Eu juro E aí a gente passou Nossa tarde toda Vindo lá A Casa de Papel Quando deu mais ou menos O horário do pôr do sol A gente parou, né Olha O dia já tava escurecendo E a gente foi acender Nossas velhinhas de chabat Nós não somos muito religiosos Mas essa é uma tradição Aqui em casa De acender a velha de chabat E também fui cuidar De minhas plantas Que eu gosto de fazer Isso no final do dia E gente Agora é a hora da janta E esse vídeo Não é minha dieta normal Tá Então Eu vou comer uma pizza Na janta Porque a gente merece Porque a gente pode Porque a gente come Na dieta Semana toda Pra no final de semana A gente fazer o queijo Eu pego uma pizza Dessas que vem de mercado Boto mais queijo Molho de tomate Molho de tomate Mais queijo Depois eu entupo Do que eu quiser Do que tiver na geladeira Então eu entupijo Com albomelos E aí decidi Botar no meio do caminhão Manjericão por cima Gente Vai botando tudo Que tem na geladeira Que fica muito boa A pizza Botei manjericão E também um pouquinho De tomate cereja Daí é só levar no forno No tempo normal dela Não precisa botar Por mais tempo não Porque ela fica gostosa Do mesmo jeito E aí E olha que delícia essa pizza, minha gente E claro que a gente foi comer, né, na cama assistindo E eu peguei garfo, não sei pra quê Eu prefiro comer pizza de mão E gente, ficou uma delícia, sério, faz isso Eu pego uma pizza de mussarela básica em top de queijo e vai Então a gente assistiu o episódio até tarde Depois, antes de dormir, eu gosto de fazer um chazinho pra mim Eu faço um chazinho preto e boto umas rodelinhas de limão siciliano Eu amo tomar chá E uma das coisas que eu mais tenho tomado antes de dormir É um chazinho ou de bisco ou um chá preto E agora é hora de dormir e eu aproveito que eu tô cansada já E já vou iniciar minha rotina noturna pra eu me obrigar a dormir Então eu lavo meu rosto na velocidade 3, né, na intensidade 3 do fóreo Porque eu não usei maquiagem nesse dia, então eu não preciso de tanta intensidade pra lavar o rosto Eu uso um sabonetezinho da Nivea que eu adoro E, gente, esse é o meu momento É uma coisa que pra mim é inegociável Daí pra enxugar o rosto E eu gosto de escovar os dentes pro rosto ficar bem sequinho na hora de aplicar o hidratante Então eu vou escovar meus dentes e agora eu tô usando uma escova elétrica E aplicar meu hidratante, que é um hidratante muito, muito bom da Neutrodina Eu tô apaixonada por ele, ele é noturno E depois de aplicar meus hidratantes, eu apago as luzes e vou dormir Boa noite, galera! Boa noite, galera!